Olá minha irmã, saudações em Cristo a todos vocês que acompanham o canal aqui da nossa comunidade católica gerando vidas, sejam bem-vindos. Eu vou divulgar nesse vídeo novas oportunidades de trabalho, mas antes eu gostaria que você prestasse muita atenção nos avisos que eu vou dar agora. Primeiro aviso, que é o mais importante, é a parte basilar da nossa comunidade. Nós queremos rezar, não só por nós, mas também por você, que está numa situação, necessitado de alguma coisa, ou quer agradecer algum benefício que Deus lhe deu, ou quer fazer algum pedido por algum parente doente, não importa a sua intenção. Nós da comunidade gerando vidas queremos orar por você. Então, aqui embaixo nos comentários, deixe a sua intenção, deixe a sua intenção com a gente, que a gente vai colocar nas mãos do Senhor. Um só rezando, Deus vai escutar. Dois rezando juntos, Deus atende. Imagina uma comunidade inteira junto com você, rezando. É lógico, esse pedido vai ser mais do que atendido, se for para a honra e glória de Deus. Então, deixe aqui embaixo o seu comentário de oração. Em especial, eu faço questão também de me unir a essas orações. Em segundo lugar, agora falando sobre as vagas. Lembrando que são encaminhados aqueles candidatos que estão no perfil das vagas. Ou seja, aqueles candidatos que têm os requisitos que a empresa contratante pede. Ou seja, se a empresa contratante pede, por exemplo, ensino médio, e você só tem um ensino fundamental, você não pode ser encaminhada para aquela vaga, porque você não está no perfil daquele candidato. Mas, se você estiver no perfil, for logo um dos primeiros a fazer a sua inscrição, você com certeza será encaminhado a uma das vagas que nós temos. Em terceiro lugar, a comunidade gerando vidas é uma ponte entre a empresa contratante e você. Nós analisamos o formulário de inscrição de cadastro e repassamos a empresa contratante e encaminhamos você para a entrevista. Você recebeu aquele convite, ficou muito feliz, porque mais uma oportunidade, mais uma entrevista. Muito bem, você pode se candidatar em quantas oportunidades tiverem e pode receber quantos encaminhamentos tiverem também. Pode vir a receber, tá? Você recebeu o encaminhamento, ficou muito feliz, mas a entrevista é presencial e você não tem dinheiro da passagem? Não se preocupe. Entregue nas mãos do Senhor, agradeça a Ele a oportunidade e peça que Ele providencie a passagem para você. Logo em seguida, você vai entrar lá no Facebook da comunidade Gerando Vidas, tá? Tem uma logo de Nossa Senhora aparecida, desenhada em linhas, tá? Você vai entrar lá, vai curtir a página e vai mandar uma mensagem para a gente. Olha, recebi um encaminhamento para a entrevista no dia tal, a tal hora, só que eu não tenho o dinheiro da passagem, tá? Os nossos voluntários vão conversar com você, vão analisar a possibilidade de ajudá-lo, ao menos nessa passagem. Por isso que nós sempre pedimos, se você pode, seja um amigo colaborador da nossa comunidade Gerando Vidas. E a forma mais fácil de fazer isso é pelo Pix, tá? O Pix da comunidade é o gerandovidasrio.com. Tudo junto. Gerandovidasrio.com. Tá? Às vezes você pensa que doar um real, dois reais, não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença de repente para você, que está podendo um pouquinho mais. Mas, às vezes, são aqueles dois reais que está faltando para complementar a passagem de alguém, tá? Então, por favor, se você puder, seja nosso amigo colaborador da comunidade católica Gerando Vidas. No mais, vamos então às vagas? Ah sim, vou pedir. Deixa aqui embaixo também o seu like nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo para aquele que você sabe que está precisando de um trabalho. Ou se você mesmo precisa de um trabalho, presta muita atenção, já pega seu papel e sua caneta. Se você, graças a Deus, está trabalhando, levantemos a mão para o céu e demos glória a Deus. Mas, você sabe que seu vizinho, que seu amigo mais próximo, seu parente, está precisando de uma oportunidade de trabalho? Essa é a hora, tá bom? Repassa para ele esse vídeo também. Vamos às vagas, então. Operador de supermercados, para um mercado na Barra da Tijuca. São três vagas, tá? Operador de supermercado para um mercado na Barra da Tijuca. Tem que ter o ensino médio completo, não necessita de experiência. Importante isso, tá? Temos também vagas para porteiro, para uma administradora de condomínios, também na Barra da Tijuca. São quatro vagas, tá? É preciso ter o ensino médio completo, não precisa ter a experiência na função, tá? Operador de CFTV, circuito fechado de TV, né? Então, operador de CFTV para uma empresa de serviços no Leblon. São duas vagas. Eu, particularmente falando, quase não vejo essa vaga aqui. Então, quem está esperando uma oportunidade nessa área, operador de CFTV, para uma empresa de serviços no Leblon. Temos duas vagas. É preciso ter o ensino médio completo e a experiência anterior na função. Nesse caso, precisa ter a experiência anterior na função, tá? Operador de câmara fria para uma indústria de alimentos em São Gonçalo. Ô, pessoal de São Gonçalo, aí, ó. Vaga pra vocês, tá? Operador de câmara fria para uma indústria de alimentos. São duas vagas. É preciso ter apenas o ensino fundamental completo, mas tem que ter a experiência anterior na função. Tá? E para vendedor, para uma loja de eletroeletrônicos em Maria da Graça. São duas vagas. É preciso ter o ensino médio completo e a experiência anterior na função. Tá? Bem, essas são as vagas desse vídeo. Então, como você vai proceder para fazer a sua inscrição? Aqui embaixo, você já sabe, tem um link para cadastro e um formulário de inscrição. Então, nesse formulário, estará lá todas as informações que você deve preencher com muita calma, com muito cuidado, com muita veracidade, tá? Das informações, para que a comunidade Gerando Vidas possa encaminhar você para essa oportunidade. A primeira pergunta do formulário é, qual o código da ação? O código da ação para essas vagas será o 9037. 9037. 9037. Preencha tudo com muita calma, com muito cuidado. Envie para nós as informações. Os nossos voluntários de recursos humanos vão analisar se você está no perfil da vaga e os encaminhamentos serão enviados ainda hoje até as 10 horas da noite, tá bom? Essas são as vagas disponíveis nesse vídeo. Não se esqueça, se possível, acompanhe a nossa reflexão do dia, tá bom? O Evangelho de Jesus Cristo é muito importante para cada um de nós. E é aqui mesmo no canal do YouTube, tá bom? Deus abençoe! Até a próxima! E aí Obrigado.